Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Com o ano passado meio agitado por conta de acontecimentos ruins, o que a gente espera é que 2020 nos traga momentos de muita alegria e principalmente divertimento na jogatina. Com alguns jogos adiados aí pra chegar esse ano, galera, 2021 pode ser um dos melhores anos em lançamento de jogos dos últimos tempos, tá? Até porque o acúmulo de produções foram planejadas pra chegar esse ano agora. Então eu decidi que no top 20 de hoje a gente vai falar sobre jogos em terceira pessoa que tem muita, mas muita gente ansiosa pra chegar em 2020. E que certamente a gente vai jogar bastante, né pessoal? Bora lá então comigo pra gente conferir essas pérolas. Não vai demorar até os criminosos de Gotham perceberem que o Batman está morto. E não contem com o DPGC. Não confiam em nós desde que o Tim morreu. Pra começar a gente tem o exclusivo Returnal, né? Que traz a história de uma exploradora presa em um planeta que contém um loop temporal enquanto ela sai pra encontrar um jeito de escapar de lá. Pelo que a gente pôde perceber, Returnal é um jogo de tiro em terceira pessoa com uma mistura leve ali de roguelife, tá? Cada vez que você morre nesse planeta, o mundo é alterado de alguma forma, dando aí aos jogadores, né? Diferentes níveis de exploração e ambientação. Quanto mais o jogador morrer, mais a sanidade do personagem começa a diminuir, tá galera? Returnal é um dos jogos mais aguardados pra gente conferir esse ano. Sendo praticamente a conclusão do nosso icônico assassino, Hitman promete chegar no dia 20 de janeiro desse ano, tá? Não só pra geração anterior de consoles, como também pra nova. Hitman ainda continua sendo um jogo furtivo, onde o Agente 47 precisa ali se adaptar ao cenário, né? E manter a atenção sob controle. Se você já jogou os jogos do Hitman antes, sabe bem, né? Que grande parte da jogabilidade consiste em traçar uma estratégia que o mantém longe dos olhos do público pra não chamar tanta atenção. Todo mundo tá cansado de saber, né? Que a franquia Souls tem uma vasta quantidade de fãs pelo mundo inteiro, né galera? Afinal, a From Software tem se empenhado cada vez mais pra trazer jogos com resultados impecáveis no quesito RPG. Mas conforme os dias foram se passando, né? A gente viu que nem só de Dark Souls se faz essa empresa. Afinal, ela criou o lendário Sekiro Shadows Die To Eyes. E agora promete o intrigante Elden Ring, que no assunto RPG, é o jogo mais esperado de 2021, com toda certeza. Outro RPG grandioso prometido pra chegar em 2021 também, galera. Faz parte das produções da Capcom, tá? Pra ser mais específico, é o Monster Hunter Rise. Totalmente feito pra Nintendo Switch, o game traz uma grande parte da jogabilidade semelhante ao Monster Hunter World mesmo. Como um vasto mundo aberto pra explorar, se você conhece a franquia, com toda certeza você não vai se estranhar com esse Monster Hunter Rise, tá? Esse RPG promete diversas horas de jogatina no seu Nintendo Switch. Trazendo uma jogabilidade cooperativa, Outriders traz uma jogabilidade também em terceira pessoa, com os jogadores eles sendo capazes de entrar e sair na sessão, sem pedir que os outros jogadores continuem uma certa missão. Esse jogo apresenta um mundo hostil, né? Onde o jogador precisa enfrentar criaturas insanas pra chegar em uma rede de energia. Bem semelhante a Destiny, Outriders traz um combate acelerado e um sistema de personalização do personagem que parece ser muito bem aplicado também. Depois de bons anos sem um novo jogo do Batman, agora a gente tem, né? Gotham Knights, um RPG de ação jogado de forma cooperativa também, focada em uma história onde o Batman morreu. Ainda a gente não sabe o porquê, tá galera? Mas aqui parece que o nosso querido Bruce Wayne perdeu a luta. Mas ao invés de deixar Gotham City pra ser devorado pelos criminosos, Bruce enviou uma mensagem dizendo sobre a sua morte, mas deixou bem claro que os malfeitores da cidade ainda seriam cobrados pelos seus amigos. Gotham Knights é outro jogo que chega não só pra atual, como também pra próxima geração de consoles. O Playstation 4 foi um console perfeito na questão de exclusividades, né galera? E um deles veio da Guerrilla Games, né? Ou melhor dizendo aí, o icônico Horizon Zero Dawn. Um RPG de ação em terceira pessoa fantástico que agora continua sua jornada em Forbidden West. Continuando essa incrível história com Eloy, um novo problema agora surgiu, tá? Uma praga infelizmente tá matando tudo o que toca. Cabe a você descobrir a origem dessa praga enquanto a gente explora esse vasto mundo aberto com Eloy, né? Que vai nos levar a lugares incríveis, além de novas mecânicas e tribos hostis. Felizmente o novo Dark Alice tá totalmente em desenvolvimento, hein galera? E apesar dos detalhes serem ali escassos, o jogo tá definido pra chegar ainda esse ano. Um dos RPGs mais brilhantes já feitos trouxe bastante ânimo pros fãs, né? Quando foi anunciado. Apresentado originalmente na Game Awards de 2019, Dark Alice traz um amado conjunto de romances, né? E permite que as pessoas joguem como heróis icônicos e apresenta, né? Um dos melhores vilões que a D&D já viu. O que nos resta é aguardar pra mais detalhes. Revelado na PAX do ano passado, o Raise of Sky é um outro novo jogo interessantíssimo em terceira pessoa. Que promete também chegar em 2021, tá galera? E que inclusive faz parte de produções brasileiras bem promissoras. O game era pra chegar em 2020, mas foi garantido ser lançado agora nesse ano por conta de um ano conturbado do ano passado, tá? De acordo com o enredo, Shane tá conectado via rádio com Aaron, um colega de engenharia em treinamento. Ambos vão encontrar uma amizade ilícita, né? Que vai mudar a maneira de como eles veem o mundo. Nessa aventura, é necessário consertar, construir e usar uma variedade de máquinas voadoras inacreditáveis. Sabemos pouco sobre a sequência grandiosa da Sony com a continuação de God of War. Inclusive, né? Se o jogo vai realmente ter o nome de Ragnarok como subtítulo. Mas a gente sabe que o Playstation 5 já tá na área a todo vapor. Então é muito provável que Kratos, junto com seu filho Atreus, vai retornar pra massacrar os deuses nórdicos, né? Visto que o Ragnarok é a última guerra do mundo nórdico. Onde Odin, Loki e Thor podem morrer facilmente, inclusive Kratos. E aí, será que a gente vai ter o martelo lendário do Thor como arma nova no próximo jogo? Enfim, o que nos resta é aguardar pra mais informações. A responsabilidade é bem maior. Trazendo uma mistura que parece impressionante sobre terror, sobrevivência e mundo aberto, Black Fate Forsaken chamou a atenção de uma grande quantidade de gamers, hein, galera? Aqui, a última fronteira da humanidade vai confrontar os horrores crescentes da conhecida hominestrutura. Ao se encontrar preso em um posto avançado distante, você vai precisar lutar pra sobreviver, né? E se adaptar às grandes mudanças do game. O mundo do jogo é totalmente hostil e a sua fé pode decidir o destino do seu personagem. O que você vai fazer? Outro RPG de mundo aberto, né, que parece ser lendário e bastante promissor é Crimson Desert, que chamou a atenção de muita gente também. Tem muito RPG esse ano, hein, galera? Meu Deus! Esse jogo aqui foi prometido pra chegar em 2020 ainda, né? E combina elementos single player baseados em narrativa, mas também com a disponibilidade multiplayer cooperativa. Pelo que a desenvolvedora diz, o game vai contar com gráficos de última geração e uma alta fidelidade na experiência de jogo. Aqui, a história acontece sobre um grupo de mercenários, né, que tá tentando lutar pela sobrevivência, onde eles vão passar por momentos de dor, perseverança e muitos sofrimentos. Encarregado de zelar e nutrir toda a vida do mundo do jogo, você é um personagem que faz parte de um grupo de humanos conhecidos como Eternals. Em Everwild, os seres humanos são praticamente raros, né, e os animais os veem como algo extremamente novo e desconhecido. O chefe de criação do jogo deixou bem claro que o game vai ter um profundo foco na magia e no mundo de fantasias, onde a gente vai se deparar com cenários incríveis, animais impressionantes e perigos a serem enfrentados. A Terra de Valiste é lotada de cristais e montanhas ao redor da cidade, que estão cheias dele abençoando a cidade de Etern. Por gerações, as pessoas se aglomeram nesse farol pra tirar vantagem dessa bênção, usando o Etern pra conjurar magias, que permite que muita gente aí tenha uma vida melhor e mais confortável. No entanto, uma praga surge e ameaça a destruição desses cristais. Final Fantasy XVI continua com seu combate acelerado, jogado em terceira pessoa, e ao contrário dos outros jogos da série, ainda não foi citado se ele vai ser um exclusivo temporário, tá galera? Sendo assim, o jogo vai sair somente pra Playstation 5 até o momento. Com um trailer simplesmente impressionante, o Jim Valhalla Ryzen faz parte também dos RPGs promissores pra chegar em 2021. É difícil acreditar que esse jogo aqui também vai sair pra celular, tá galera? Até porque ele tá preparado pra nova geração de consoles também. Focado no mundo nórdico, visuavelmente o jogo parece incrível, e já foi confirmado que ele tá sendo feito no Unreal Engine 4. Muito parecido com Black Desert em termos de estética, essa apresentação foi muito bem elogiada, e conta com um mapa aberto extenso e chefes nórdicos insanos pro jogador enfrentar. Uma das experiências de terror mais aguardadas desse ano é também The Midian, né? Que se trata de um terror psicológico. Aqui, a gente controla Mary Anne, que é assombrada por um assassino de crianças. Então, a gente precisa seguir essa jornada, rastrear e resolver todo esse caso. O jogo faz parte da mesma produtora por trás de Blair Witch, que mostrou ser um terror decente e muito interessante também, tá galera? Além do mais, o famoso compositor Akira da franquia Silent Hill faz parte do projeto musical de The Midian. Outro jogo que tem muita gente esperando pra jogar em 2021 é o interessante New World, tá galera? Um MMORPG de mundo aberto que oferece uma vasta liberdade pro jogador. Aqui, cada personagem tem seus atributos específicos, né? Maestria de armas, um sistema de craft muito da hora também. Além do uso de recursos diferenciados, missões, habitações e diversos outros fatores, né? Como armas, vestimentas e sistemas de domínio territorial. New World é um game que deveria ter chegado em 2020, mas foi praticamente forçado a chegar em 2021. Apesar de Little Hope não fazer o sucesso que muita gente esperava, né pessoal? Essa próxima parcela da franquia The Dark Pictures promete te dar aquela pitada mais forte nas esperanças, né? De um terror caprichado de verdade. Nesse aqui, a história é um tanto quanto diferente seguindo uma unidade militar de elite que acabou ficando presa em umas ruínas, né? De um tempo sumério, onde uma presença sobrenatural foi desenterrada. Apesar da gente não ter nenhuma referência sobre o que que isso se trata ainda, foi garantido que os jogadores vão enfrentar o rei dos demônios, né? Conhecido como Pazuzu. Então é bem provável que tenhamos aí uma experiência no estilo do filme Exorcista. Revelado durante o The Game Awards do ano passado, Evil Dead The Game, né? Lembra bastante Dead by Daylight e Sexta-feira 13. Jogando em terceira pessoa também, aqui os jogadores vão precisar trabalhar em equipe, né? Pra fechar um portal interdimensional que tá cuspindo demônios e monstros por todo lado. Situado em uma floresta sombria, esse jogo é focado em diversos jogadores, tá galera? Por exemplo, você pode jogar como um dos fugitivos ou também jogar como um dos vilões entre os monstros. Como eu disse, é bem semelhante à Sexta-feira 13. Pra encerrar, a gente tem o intrigante Kenna Bridge of Spirits, tá galera? Que, por sinal, era um jogo que também deveria ter chegado junto com o lançamento do PlayStation 5. Mas como 2020 foi meio complicado, o game vai ser lançado agora em 2021. Aqui, o jogador tem como objetivo controlar Kenna em uma história encantadora, onde ela precisa salvar um vilarejo das garras inimigas. Além disso, a nossa missão é auxiliar espíritos a encontrarem o caminho da paz. Com uma ambientação rica e um combate acelerado, ele também é um dos jogos mais interessantes da gente conferir em 2021. Então é isso, jovens. Esses são os melhores jogos em terceira pessoa que a gente pode conferir em 2021, tá? Só que, ó, essa lista pode se atualizar com o decorrer dos dias, beleza? Se você não sabe, tem outros jogos também, como Hood the Outlaws, Nier Replicant, Biomutante, Werewolf the Apocalypse, Unknown of Awakening, Occup Mars the Game, Valheim, Psychonauts 2, All the World's Soulstorm, Solar Ash, Little Devil Inside, Ratchet Clank, Rift Apart, Season, que é um joguinho muito legal também, The Gunk, The Lords of the Rings Gollum, e diversos outros, hein, pessoal? Se eu esqueci de citar algum jogo que vai sair em 2021 e vocês estão ligados, é só comentar aqui embaixo também pra compartilhar com a galera, beleza? E não pode esquecer de jeito nenhum daquele likezão grandioso, hein? Caso você gostou do vídeo, já estrala o tapão no like aí pra fortalecer o canal. E se você é daqueles que curte ficar por dentro de todos os lançamentos de jogos, tá? Mensalmente, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações pra vocês não ficar de fora de nada, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera!